O vídeo mostra a situação do ônibus onde 42 passageiros viajavam. Na parte de fora do veículo, não havia nenhuma identificação. Os pneus estavam carecas. Também não existiam cintos de segurança. Segundo a PRF, o tacógrafo, que mede a velocidade, também estava irregular. O motorista que fugiu logo depois da abordagem não era habilitado para transportar passageiros. Como o veículo estava irregular, a NTT fez a apreensão e levou o carro para recolhimento. O detalhe é que essas pessoas aqui deveriam ter um outro veículo logo em seguida para dar continuidade à viagem. Isso às 18 horas de ontem. Hoje, às 6 da manhã, eu passei aqui, todo mundo aqui jogado, dormindo ao relento. Ao todo, foram 15 horas de espera. O ônibus clandestino saiu da cidade de São Vicente da Fé, no Maranhão, e tinha como destino a cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Mas os passageiros contaram que durante toda a viagem, ele vinha apresentando problemas. Pararam inúmeras vezes. E quando chegaram aqui em Goiânia, o veículo não funcionou mais. A gente saiu desde sexta-feira e até agora está aqui. Era para a gente ter chegado domingo. Pararam várias vezes? Várias vezes. Adultos e crianças tiveram que passar a noite ao relento, no estacionamento de um posto de combustível, às margens da BR-153. O pessoal desespera um pouco, né? Aqueles que não são acostumados a viajar, eu, graças a Deus, fico tranquilo já, não me apavoro não. O ônibus clandestino foi apreendido. Um novo veículo foi chamado. Mário, que é um dos responsáveis por vender as passagens, foi quem, segundo ele, providenciou outro ônibus que veio de Frutal, Minas Gerais. Aqui em Goiânia eu não consegui um ônibus. Desde ontem custou, deu esse, essa conta tempo doido aí que eu não consegui carro nenhum aqui, entendeu? Em janeiro deste ano, um grave acidente, também com um ônibus clandestino, vindo do Nordeste, deixou duas pessoas mortas e várias feridas. O veículo, que também estava em péssimo estado de conservação, caiu de cima da BR-153 e atingiu um poste. Nesses casos, quase sempre os passageiros pagam pela passagem um valor bem abaixo do mercado. Dessa vez, eles disseram ter desembolsado R$ 200. Uma passagem que custa um terço do valor normal tem alguma coisa errada. Agora sim, diante dessa pressão, um outro carro chegou e a gente espera que essa viagem possa ser tranquila. Depois do ônibus substituto ser totalmente vistoriado, ele foi autorizado a partir. Muitos seguiram viagem levando o pouco que tinham, inclusive equipamentos que vão ser usados para ganhar o pão de cada dia. Como que está agora o coração? Ah, mas aliviado, né? Seguir viagem? Se Deus quiser. Boa sorte.